Desvende os segredos do trombone em 10 estudos fundamentais para iniciantes. 1. Estudo de respiração. Aprender a respirar corretamente é crucial. Pratique respirações profundas, enchendo os pulmões completamente e exalando lentamente. Conte até 4 na inalação e 8 na exalação. 2. Escalas maiores e menores. Comece com a escala de Dó maior. Toque a escala ascendente e descendente em um ritmo lento e constante, garantindo a precisão das notas. 3. Estudo de articulação. Staccato e legato. Alterne entre staccato, notas curtas, e legato, notas conectadas, em escalas ou padrões simples. Exemplo, toque uma escala ascendente staccato e desa legato. 4. Exercício de flexibilidade. Use um padrão de notas próximas, como o Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó em diferentes oitavas, alternando a posição da vara para trabalhar a flexibilidade e agilidade. 5. Estudo de extensão. Comece em uma nota confortável e vá estendendo a escala para cima e para baixo, gradualmente. Por exemplo, começando com a nota Dó e expandindo para Ré, Mi, Fá, etc. 6. Estudo de intervalos. Pratique saltos entre notas, começando com pequenos intervalos e aumentando gradualmente. Por exemplo, toque Dó a Fá e depois Dó a Sol. 7. Estudo de articulação dupla staccato moderado. Toque uma escala ascendente e descendente, enfatizando a clareza e uniformidade de cada nota. 8. Estudo de rítmica. Use padrões rítmicos variados em escalas ou sequências simples. Experimente colcheias, semicolcheias, fusas, etc. para desenvolver precisão rítmica. 9. Estudo de bordadura. Pratique notas ornamentadas, estrinados, mordentes ou em passagens simples. Por exemplo, toque Dó com bordaduras para Ré e Si. 10. Estudo de velocidade. Execute uma escala em um ritmo rápido, aumentando gradualmente a velocidade enquanto mantém a precisão das notas. Esses estudos visam desenvolver diferentes habilidades essenciais para trombonistas iniciantes. Lembre-se de praticar regularmente e gradualmente aumentar a dificuldade à medida que sua habilidade cresce. Produção e-book bone.